Boa noite gente tudo bem com vocês finalzinho de tarde aqui em Ariquemes Rondônia eu vou regar as plantas agora assim como eu adubei todas aquelas lá que eu mostrei para vocês deixa eu focar todo lá naquela parte do jardim lá que eu fui adubando com os adubos granulados eu adubei essas daqui também então agora não tem mais sol eu já tô regando já eu já reguei a bancada das plantas pequenas mas o que eu vou mostrar para vocês agora é os que eu fiz a adubação aqui então deixa eu virar a câmera aqui mostrar para vocês vou regando e mostrando a forma que eu rego depois que eu fiz a adubação como eu tava adubando ainda tinha sol eu fui deixando então agora chegou a hora de fazer a rega e eu vou começar eu uso um esguicho mas para essa situação aqui da rega com adubo eu não gosto muito do esguicho eu prefiro com o dedo mesmo na mangueira que eu vou conseguir posicionar melhor o esguicho muitas vezes ele ele acaba jogando o substrato quando a água está com muita força força o esguicho acaba ficando com bastante força também então todos esses vasos já estão com os adubos e eu vou fazendo a rega aqui agora mostrando para vocês como que eu vou prece essas plantas já começar a absorver esse adubo até alguns vasinhos pequenininhos no meio aqui só que esse já não coloquei adubação então só na nas flores grande mesmo eu não preciso ficar deixando entrar muita água porque o substrato já já estava um pouco úmido por causa da chuva que uma chuva leve leve assim mas deu para molhar que teve a noite só mesmo assim mais é para o adubo poder entrar para dentro do substrato e já começar a dar resultado já as plantas absorvendo já esses nutrientes aqui tá uma flor linda olha o tamanho dessa flor aqui ela tá murchinho só hoje foi bem quente deixa eu ajeitar ela aqui na minha mão olha o tamanho dessa flor e dessa flor olha que linda é uma flor simples mas é é perfeita é bem grande vamos continuar molhando aqui já já vou molhar lá daquele lado lá onde tá as flores bem florida mesmo aqui estou com algumas plantas aqui misturada que é para eu entregar que eu separei fiz as vendas e separei então elas estão todas amontoada aqui misturada nos vasos mas logo logo elas saem daqui para ir para o destino de cada uma delas e aí e aí aqui é mais um pouco de sacolinha também separada também todos que estão vendido algumas em vaso algumas em sacolinha essas eu não coloquei adubo porque elas as uvasinha que eu replantei tem pouco tempo então elas estão com adubação no fundo e as da sacolinha eu não ia mexer a venda foi desse jeito da forma que elas estão na sacolinha então essas eu não adubei mas os vasos grandes aqui todas estão adubados agora é só fazer a rega e aguardar o resultado vamos ver como vai ser é um adubo novo que eu estou usando que foi da plantação de milho que foi usado no milho quando ele estava no ponto de florescer da os pendão que é a flor do milho e aqui eu coloquei as pedrinhas ali no cantinho para espalhar e até agora não consegui fazer isso ainda tá ali as pedrinhas toda amontoada e não espalhei na flor ainda aqui todas essas grandes aqui desses vasos tá adubado eu já reguei já passei regando por aqui agora é só dar força para abrir esses botões muitas camadas então elas precisam de nutriente para abrir bonita essas flores aqui eu já passei regando todas olha que linda da continuidade regando as do pneu aqui agora já já vai anoitecer então agora tem que correr aqui para eu poder quero fazer esse trabalho antes de anoitecer até as pinheirinhas que eu coloquei essa adubação porque eles estão lindos mas precisa de nutrientes também e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí Vamos lá. 6 horas aqui em Ariquemes, o sino da igreja está tocando, 18 horas aqui em Ariquemes, Rondônia, para quem mora em regiões que é horário de Brasília, é 19 horas agora, e aqui para a gente ainda está dia, quase escurecendo. Vamos lá. 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 está cheio de botões aquele botão que eu mostrei naquela hora como já abriu essa hora assim que o sol vai se pondo e a noite vai chegando as flores ficam com um tom tão lindo uma cor tão viva uma maravilha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, ainda tem essas daqui, todas do pneu, pra eu terminar de regar aqui. Lá no canto do muro lá, lá no outro canto, mas eu vou encerrar esse vídeo com esse pôr-do-sol maravilhoso que está, com esse espetáculo da natureza, que está lá no céu e aqui no meu jardim, gente. Olha que orgulho, que perfeição. Obrigada a todos vocês, ficam todos com Deus e tenham uma ótima noite. Obrigada.